Gratidão, universo, mais um dia repleto de oportunidades. Rotina que vocês já sabem, né? Meus ativadores mitocondriais, tem coenzima Q10, tem nádia gastro, afolipoico, magnésio, magnésio, magnésio trionato, meu própolis, meu limão, meus shots matinais de canela, cúrcuma, gengibre, maca. Essa aqui é minha rotininha, matinal, já mostrei várias vezes pra vocês. É que como é rotina, é rotina, é diária. São todos os dias, segue. No posto de hoje eu falo sobre neurotransmissores, né? Aí todo mundo quer saber onde compra. Seria tão mais fácil, né? Onde eu compro serotonina? Aí vai lá e compra, né? Aí pega uma receita, vai lá comprar dopamina. Mas não é assim. Apesar da sociedade, da indústria farmacêutica e da classe médica ter ensinado vocês, não terem ensinado a vocês a se tratarem, a se cuidarem, a se curarem, a se emagrecerem, ensinaram vocês a dependerem da indústria farmacêutica e do médico para que alguém te emagreça, alguém te trate, alguém te cure. Bom, eu espero que você que está aqui comigo no meu perfil já tenha saído, já tenha rompido com essa crença limitante, não é mesmo? Tenha desenvolvido aí um mindset, um pensamento novo e entendido que a sua saúde é responsabilidade sua, não é de ninguém. E cuidar da saúde não é procurar alguém quando você está doente, é viver uma vida praticando atividades que promovem saúde. É assim que se cuida da saúde. Muitos de vocês nem sabem, mas já estão viciados em dopamina. Vocês ficam aí no Instagram só buscando resultado, só buscando emoção, só buscando ficar feliz. Pá, pá, olha, olha, olha quantas coisas legais. Aí depois desliga o telefone e a tua vida é uma merda. Porque não te dá o prazer e o barato que dá, você vem num montão de coisa, você começa a fazer associações erradas, como drogas também, que buscam esse caminho rápido. Você quer neurotransmissor? Você quer esse barato no teu cérebro? Então você precisa cuidar do seu intestino. É isso aí, você precisa cuidar do seu intestino. Mais de 30 neurotransmissores são produzidos exclusivamente no seu intestino. 90% de toda a serotonina que o cérebro usa é produzida no seu intestino. Então ter um intestino que não está saudável, com gases, estufamento, refluxo, fezes alteradas, diarreicas, ressecadas, além dos sinais de permeabilidade intestinal que tanto menciono aqui todos os dias com você. Como estar com todas as alterações gastrointestinais e estar com rinite, sinusites, dermatites, alergias, coceiras, rosácea, dores de cabeça, dores articulares, está inflamado. Seu intestino não vai lhe prover os neurotransmissores que você quer. E aí então você vai se tornar uma vítima da indústria farmacêutica, da classe médica que vai lhe prometer todos os benefícios com drogas psiquiátricas, recaptadores de serotonina, drogas que me imitam isso, que me imitam aquilo, que estimulam isso. Está tudo dentro, a sua saúde está dentro de você. Tudo isso que o seu cérebro mais quer está dentro do seu intestino. A única coisa que você precisa fazer é tratar o seu intestino e o seu corpo humano com respeito, com lisura, comendo comida de verdade, praticando um pouco de jejum, dando tempo para o seu intestino se reparar, nutrindo o seu intestino com alimentos probióticos que nutram a sua microbiota intestinal, tratar com respeito, zelo e consciência esse intestino. Você está toda hora entupido de álcool, de açúcar, de processados, ultraprocessados, corantes, excesso de glúten e leite. Não tem como você ter uma saúde intestinal saudável, não tem como esse intestino estar saudável e ele não estando saudável não vai lhe garantir esses neurotransmissores. Em uma questão de médio e longo prazo, com muito estresse ambiental, você vai se desequilibrar. Em algum momento você vai cair na conversa, vai cair num consultório, vai estar tomando um montão de droga psiquiátrica para juntar com o couro de uma sociedade zumbi, walking dead, porque não toma sol, não está conectado, não acorda cedo, não dorme cedo, está todo desregulado, sem hormônio, e aí então vai o que? Tomar um montão de droga psiquiátrica com aquela galerinha. A verdade é que as ruas parecem um zumbi center, né? Todo mundo analgesiado com drogas psiquiátricas, porque não sabe cuidar da saúde do intestino e do ciclo circadiano, acordar cedo, quando... Antes de você ficar desesperado, eu quero... Como é que eu faço? O que eu tomo para ter isso? O que eu tomo para tomar aquilo? Entenda, a saúde intestinal envolve mais renúncia do que qualquer inclusão. Então antes de você querer saber o que você põe para o seu intestino, esteja atento a tudo aquilo que você já deveria ter tirado do seu intestino. E o intestino saudável vai lhe garantir bom humor, bom estado emocional, bons neurotransmissores. Se você estiver conectado com a luz solar logo pela manhã, conseguindo dormir um sono reparador, cara, a sua vida vai mudar para melhor, muito melhor. Você tem que parar de delegar a sua vida e a sua saúde aos outros, a influencers, blogueiros e médicos. Eu mesmo estou aqui, não sou o dono da razão, estou aqui te provocando. Eu tenho os meus conhecimentos, os meus consensos e estou aqui o tempo todo lhe provocando. Não aceitar a minha verdade, mas destruir a sua e reconstruir, seja ela qual for. Você não precisa acreditar em tudo que eu digo, você só precisa se incomodar e pesquisar. Eu até adoro aqueles que duvidam e desconfiam de mim, porque isso o motiva a querer me desconstruir. E vai fazer você estudar e pesquisar. No final das contas, eu vou te agregar valor. De uma maneira, aceitando de forma passiva ou não, ou reativa, eu vou lhe agregar valor. Porque estou fazendo você mudar. Estou lhe provocando. É essa a minha ideia. Eu não sou dono da verdade. Mesmo porque a minha verdade já mudou nos últimos 10, 20 anos. Então, eu estou aqui com o objetivo. O objetivo lhe provocar a ressignificar a sua vida através de uma boa alimentação e de conceitos básicos. Como buscar um sono reparador, estar conectado com o dia, absorver vitamina D e se movimentar. Tá bom? Assim, o seu intestino saudável vai lhe garantir todos os neurotransmissores no dia a dia, de acordo com as emoções e as atividades que você estiver executando. Que as provocarão de forma adequada e natural. E aqui eu volto para reforçar. Não adianta nada você seguir as dicas da foto anterior, do story anterior, se você não tiver um intestino saudável. Esse intestino não vai lhe prover nada disso. Então, cuide com o carinho do seu intestino. Trate a sua saúde com respeito. Procure estimular essas atividades que provocam esses neurotransmissores. E usufrua do bem-estar, do barato, das drogas naturais que Deus nos proveu dentro do nosso organismo. Sabendo usá-las, sabendo manuseá-las. Não tem como você estar triste, não tem como não estar feliz. Se você souber manusear o seu corpo a seu favor. Tá bom, queridos? Valeu, constelação. Bora cumprir rotina? 40 minutos de musculação, 90 minutos de tênis, mantendo o jejum. Gratidão. Bora. Tá feito. Bora pra quadra. Sabe a conversa que tivemos hoje sobre neurotransmissores? 20 minutos de musculação, 90 minutos de tênis, sol, luzes intensamente pela manhã, jejum, água, hidratação, bons pensamentos. Adivinha? Tô doidão, transbordando de neurotransmissores. Não preciso fumar cigarro pra ficar calma, não preciso beber álcool pra diminuir a ansiedade. Não preciso nada disso, ficar comendo açúcar. Tô em equilíbrio. Estou em equilíbrio e em harmonia hormonal, intestinal, sono, neurotransmissores. Pensa que eu não tenho estresse? Você tá achando que eu sou assim porque a minha vida, você assiste minhas taças de champanhe e sequer acompanha meus tombos e tá achando que é fácil? Não, não tem nada fácil. Então, antes de você falar é fácil pra você, pra você, pra mim, não é? Pensa direito, você não tem a menor noção de tudo que eu vivo em adversidades desde a minha infância. Isso é um aprendizado, é um conhecimento, irmão. Aprenda logo isso. Porque a ideia nunca foi demonizar o carboidrato, mas sim a má qualidade dos escolhidos e a quantidade leviana excessiva. Bons carbos, como macarrão de quinoa, sem glúten, qualquer que seja, é excelente, muito bem-vindo pra acumular glicogênio e energia pros treinos. Também como eu gosto do super coffee, diz aí. Então me responde, você prefere o seu super coffee antes do treino, antes do trabalho ou ambos? Eu prefiro ambos.